Quero me lembrar De você Como alguém que sempre Ousou Sonhar E acreditar Nos sonhos De Deus Quero me lembrar dos verões Quero me lembrar Das canções E das lições Que me ensinou Se eu pudesse Voltaria Atrás E te beijaria Muito mais Mãe Ouviria mais Os seus conselhos Sinto tanta falta Do teu cheiro De acariciar Os seus cabelos Mas a prova É Deus te colher Minha esperança É que na eternidade Eu vou te dar Na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu Toda hora é hora A hora De ser Feliz Se pudesse Voltaria Atrás E te beijaria E te beijaria Muito mais Mãe Ouviria mais Os seus conselhos Sinto tanta falta Do teu cheiro De acariciar Os seus cabelos Mas a prova É Deus te colher Minha esperança É que na eternidade Eu vou te dar Na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu Toda hora é hora De ser feliz Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu Toda hora é hora De ser feliz Lá no céu Toda hora De ser feliz Por favor Amém Amém